Aqui com a vereadora Leonora Perico, vereadora, uma noite especial para os profissionais de saúde, uma homenagem muito importante, você mesmo que teve essa passagem pela área da saúde, quão importante é para a senhora essa homenagem? Para mim é um motivo de muito orgulho de poder dar essa homenagem para a doutora Geisimara, a qual ela tem 33 anos de trabalho público na cidade americana, e ela foi uma homenagem merecedora pela pessoa que ela é, pelo caráter dela, e que Deus continue abençoando a vida dela. E aquilo, né vereadora, como todo mundo falou aqui, o momento da pandemia foi um momento delicado para esses profissionais, e nada mais justo que uma homenagem como essa num lugar tão importante para a cidade americana. Exatamente, e assim, a profissão dela, uma profissão, cuidar das nossas bocas, e olha como foi difícil para ela, para nós que estávamos ali, na linha de frente, dela poder estar atendendo as pessoas ali num momento tão difícil que foi da pandemia.